Fala galerinha, DJ Allen chegando na área pra mais uma batalha aqui no canal Mas primeiro, só lembrando vocês que eu estou também nas redes sociais Facebook, Whatsapp, Discord, Instagram e também no Twitter Os links estão na descrição do vídeo pra que vocês possam acessar Venham participar comigo, estão rolando vários torneios por lá Agora com premiações físicas, líderes de ginásio, liga laranja E claro, aquelas Gives marotas deixando o time de vocês Cada vez mais competitivos, então me sigam em todas as redes sociais E pra você que quer se tornar um padrinho do DJ O link também está na descrição do vídeo Então dêem uma força lá, pessoal Pra você que não viu tanto a análise quanto as duas primeiras partidas Bora lá assistir, brother Nossa senhora A última sem spoiler aí, eu fiquei muito pistola Fiquei pistolão mesmo Porque hoje, quem está desafiando a gente aí é o Mozão, mano Mozão Vanes Amor de minha vida aí Que me encontrou lá na minha página Então pessoal, se vocês querem participar das batalhas do canal Já me siga lá na página também Pra você ficar ligadão aí quando eu pedir confronto Mano Sem mais delongas Vanes, mano Mozão Eu não sei o que deu nela, cara De querer jogar comigo hoje Mas Logo em Ubers E Mozão trazendo o time de Marshadow, Arceus, Shooko, Groundon, Ivelton e Kyurem White Mano, eu conheço esse time, mano É o time que eu passei uma vez pra ela Olha só que trollagem, mano Pô, moleu mesmo, hein Trollando, cara Mas tá bom Com quem que eu... Ela vai começar com o Shooko, eu acho, mano É a entrada ali, velho Shooko, pra acertar as webs Se for o time que eu tô pensando É Ticweb, mano Ticweb em core, aquele bicho Se eu me lembro bem Posso começar com o Tote Mozão, mano Batalhar contra a patroa é tenso Não sei nem o cara Batalhar contra a patroa é tenso Mas eu vou com o Tote mesmo E... Vamos ver o que acontece Tá E... Mano Acho que é isso aí mesmo, brother Ela vai começar de Shooko Vai de Shooko Bora lá Então, boa sorte Meu amor Pra mim também, né Puta que parou Depois Puta, mano Depois tem DR nessa merda Tô vendo Cara, não sei o que deu nela, mano Pra jogar comigo hoje Mas beleza Nossa, mano Usando o time que eu passei pra ela ainda Tá bom Aqui eu vou começar com o Tote Esse time é muito apelão, mano Gote, eu acho que essa eu vou perder Vai entrar o Blue Vou tomar um couro, velho É o time mesmo, mano É o Blue O negócio é dar Spore logo, mano É Spore Começar com o Spore aqui Pô, amor Valeu, hein Mano Como é que eu quebro esse time, mano Tem um White Killering do outro lado, velho Esse time é forte, mano Vou tomar pau, velho Vou tomar um couro da patroa, velho Acho que no placar geral Eu ia dar uns 2x1 pra ela 3x1 pra ela Contra mim, cara Meu Jesus amado Hanes do céu Você vê com o time lá, cara Vai tirar o Blue, ok? Vai entrar um Vulcano De qualquer forma A gente coloca esse carinha pra dormir É o Prime Grounder mesmo Oh, Jesus Cristo Cara, eu vou apanhar Sumo em campo Spore Colocando esse cara pra dormir Então aí o Vulcano aí Mano, é o time mesmo Até o Nickname, cara Eu não lembro o que ele tem, velho Não lembro Eu acho que é Sword Dance Esse Pokémon Vou acertar o Nickweb Nossa, vai ser muito difícil, brother Quebrar esse time Vai ser muito difícil, cara Ela vai tirar o Vulcano A bichinha é ligeira, cara Vai entrar com quem? Radamantes, velho Ah, é o Ivelto Ele tem The Fog, cara Você tá o Nickweb Esse bicho tem The Fog, cara Ah, não posso pôr mais ninguém pra dormir, cara O negócio é trocar, mano O negócio é trocar, velho Ou tacar o foda-se mesmo Tocar o foda-se mesmo Caramba, Toti Vou dar a Endeavor aqui Que ela vai dar um dano na gente Ela vai dar The Fog primeiro Puta que parola A The Fog essa merda Vou dar a Endeavor aqui Já dá um bom dano Agora eu vou setar o Nickweb De novo, preciso olhar no Koff Tirando aí o nosso... A gente vai cair no SESH Mais um Life Orb Nickweb setado Vou insistir nos webs, cara Preciso de speed control Só tô ferrado Neste turno agora Posso dar Extreme speed Ou Endeavor mesmo Predicando The Fog Dá Endeavor, velho Ele vai dar o... Mano, o Oblivion Wing, mano Atacou direto Ok, ok Pelo menos o Tickweb tá em campo, velho Pelo menos o Tickweb tá em campo Vai sofrer um pouquinho aí O Radamãs do Life Orb Neste turno, cara Negócio é entrar com o Megazord mesmo Megazord em campo Ela tem que dar The Fog Ela vai ter que dar The Fog Pra limpar os radios Vou aproveitar, vou dar um sub, velho Ela tem que dar The Fog, mano Ela vai dar The Fog Ela vai dar The Fog Ela vai dar The Fog Moço, você não vai atacar direto Vai? Você não vai atacar direto, né, mano? Cara, eu não entendo, cara Vanes... Mano... Vanes... Moço, não é estranho Quando joga comigo Ela vai dar o... Vai atacar direto, velho É o Satanás quando joga comigo Quando vai jogar o torneio dos padrinhos Não sei o que acontece com ela Ela faz umas lambanças Mas contra mim, cara Parece que... Que a DR é DR, cara Ela desconta na batalha, cara Ela atacou direto Ela não deu... O The Fog, mano Nessa range a gente vai conseguir aí Levantar os 100% Recuperar um pouco do HP do nosso Megazord Tá O lado bom, cara É que ainda... Ela ainda tem que limpar os Hazards, velho Então como ela tem que limpar os Hazards Eu tenho oportunidade de dar um Dragon Dance Ela tem que limpar esses Hazards Ela não vai deixar Mas eu vou... Ah, não posso... Ai, caramba, velho Será que eu acertei direto? Dragon Dance mesmo W Wing Cara, ela tá atacando direto, velho Ela não tá limpando os Hazards nem a pau Ela tá confiante mesmo Tá confiante que vai aguentar uma porrada Ela tá recuperando HP, velho Vai ficar alta Esse Hazard vai aguentar uma porrada, velho Esse Hazard vai aguentar uma porrada Esse Hazard vai aguentar uma porrada Já era o meu sub Então é de Arrows Quer ver que ela vai trocar, velho Essa Ivelta vai aguentar uma, velho Como é que ele pode jogar contra mim desse jeito, cara? Contra a minha pessoa Ela vai dar defog agora, velho Esse filha da puta é mais rápido mesmo Que com o Dragon Dance, cara Mas ok Vai sair então tal de Arrows Vai dar um bom dano aí Maldito Ivelta, cara Maldito Radamantes Vou dar O Dragon Dance aqui Que filha da mãe de Pokémon, velho A gente vai aguentar bem Ela vai recuperar HP aí com o Radamantes Radamantes recuperando HP Perdendo pro Life Orb Mas tanto faz Não tá nem aí pra isso A gente vai conseguir levantar mais um Dragon Dance Nossa, e agora, velho Agora você não vai atacar mais rápido Vai Agora você não tá mais rápido Não é possível Ela limpou os Hazards, velho Ela conseguiu limpar os Hazards, mano Conseguiu limpar os Hazards, velho Maldito Maldito Ivelta, cara Pra dar trabalho Nossa, o Ivelta contra esse time é tenso Esse time do Got You E agora, velho Mano, tem que atacar, se exploda Tá onde Arrows Aqui você cai Aqui já era o Ivelta Radamantes no chão Mas limpou os Hazards E me deixou na bita de HP Falando, cara Mozão contra mim Parece que desce o O Deus dos Pok O Arceus, a menina E faz umas jogadas Ai, ai Como ela mesmo diz, né Ai, ai Né, amor Ai, ai, né, amor Obrigado Vai entrar, então, Gasparzinho Esse bicho tem Shadow Sneak, mano Esse bicho tem Shadow Sneak Esse demônio Mini demônio aí, cara Ou ela vai dar Spectral Chief É Sesh, mano É Sesh Eu tenho que sair daqui, velho Eu tenho que sair daqui Com urgência, velho Senão ela vai copiar Não tem escolha Vou ter que entrar aqui Com o Tsunami, cara Não tem escolha É Sesh Esse Satanzinho Quer ver o Spectral Chief? Primeiro a gente vai aí Pegar o Primal Pelo amor de Jesus É difícil, é difícil A gente vai pegar o Primal Espetral Chief Filha da mãe, cara Não é o Twitch KO Ainda bem Ó, aquele Spout Aqui é tenso já É Você tem essas carinha ainda Ice Beam mesmo Vou dar um Ice Beam aqui Poderia dar o Thunder Poderia, mas Vai dar um Shadow Sneak Dá um dano absurdo, né, gente Sai o Ice Beam É um Twitch KO Não pega Freezy Que legal Hum, agora vou dar Thunder Vai dar outro Shadow Sneak Vem com tudo Quer aguentar? Nem aqui, nem na China, velho Puta merda Sobra Mano Bora, Gasparzinho É contigo Meu Gasparzinho Contra o Gasparzinho dela Spectral Chief aqui É que aqui não tem prioridade Ela pode dar Shadow Sneak Sossegadinha aqui na gente Vou fazer o que, velho Não tem mais entrada Não tem, amigo Não tem Ela vai tirar o Gasparzinho Ok Entra com os Predicou bem Entrou Zeus Então Não vai pegar Ok Mas aí o Zeus fica A Mercê também Mas Cara, se esse bicho Esse bicho é Substitute, velho Só falta ser Sambles Eu vou dar logo Dream Punch Ela vai tirar o Zeus Vai dar a doble, ok Entra com o Gasparzinho Eu tô falando Eu tô falando Eu não tô dizendo pra você Eu tô falando Quando joga comigo Vira o Satanás, cara Quer saber Eu vou dar o Willow Wisp aqui Que se ela trocar Se ela ficar Queima Se ela trocar Queima do mesmo jeito Caramba, velho Jogar com o Mozão É tenso, velho Tô falando Por que contra mim Joga desse jeito? Entrar o Blue, ok Willow Wisp Pra ele não vai influenciar Quase nada Praticamente Até onde eu sei Praticamente nada No Blue aí Tô falando Predicou até O Willow Wisp agora Caramba, velho Como é que consegue? Ai, caramba, velho E agora? Pô, mas vem StickWeb aí, velho Vem StickWeb, mano Vem StickWeb aí, velho Com quem eu entro, cara? Com quem eu entro, cara? Puta merda Eis a questão agora Vai, vem StickWeb, mano Vai, vem StickWeb Posso dar DreamPunch também Vai, vem StickWeb, velho DreamPunch Dá DreamPunch mesmo Blue nem liga, cara Maldito show Que eu vou dar StickWeb Como era pra você esperar Agora danou-se, mano Agora danou-se Danou-se mesmo Outro DreamPunch Continuar, velho Tem que fazer Tem que dar dano nesse bicho aí Dá um DreamPunch aqui No Blue Pra acertar os rocks Fez tudo que ele queria, cara O Blue Do Mozão Fez tudo que ele queria fazer Tudo que ela queria fazer Com o Blue Ela fez Puta merda Puta merda Puta merda Puta merda E agora? Nossa, cara Esse bicho ainda tem Tóxico, mano Preciso do Leviathan, velho Mas Tem um Light Killing Do outro lado ainda, velho Preciso também do Gasparzinho Daquele White Killing Vou dar Spectral Chief Ela vai trocar Vai entrar no Gasparzinho Ok, então A gente já se livra desse bicho aí Predicou o DreamPunch Só que aí a gente Do Spectral Chief aqui Já pra tirar Deu crítica, mas Não Não ia mudar nada Então Nessa troca dela No Predic A gente conseguiu sair Né Conseguiu sair Vitorioso Nesse Predic Mas a mulher Tá jogando muito, velho Tá jogando demais 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 a conta Entrar o Vulcano Vulcano aí Desolente Land Sol Tá dormindo Pode ajudar Vou entrar com o Leviathan aqui Eu preciso do Gasparzinho, cara Se o Gasparzinho cair, velho Aquele White Killing Vai fazer a festa Vou entrar com o Leviathan Leviathan Em Campo Em Rocks Que é tenso Já perco Em um Scale Ele vai dormir aí Esse turno Não me recordo Se foi obrigatório Ou não Mas tá dormindo A chance que eu tenho De dar The Fog Aqui É a chance Que eu tenho De limpar os Hazards Velho Esse é o momento Ele vai continuar dormindo Isso é bom Então a gente consegue limpar os Hazards Aqui Sem sofrer dano Com esse carinha E recuperar mais Nosso HP Ficar mais próximo Do Multiscape De novo Então o Leftover Sai aqui O Vulcano tá dormindo Agora eu posso Vou dar um Recover Aqui, velho Por mais que ele acorde Ele vai dormir Ufa Dormiu todos os turnos possíveis Na próxima ele acorda Então a gente vai voltar aí Com o Multiscale Sem Hazard Isso pode fazer a diferença Lá na frente Então isso é bom Agora eu vou dar Toxic Aqui que eu acho Que ele vai acordar De fato Vai dar Sword Dance Mano do céu Sword Dance Mano do céu Acerta o Leviathan Acerta esse Toxic Ok Ufa Coloca já o Vulcano Dela aí No Timer Mas o bicho tá com Sword Dance Você é louco Mano Preciso do Leviathan Também Preciso do Leviathan Cara Não tem com o que bater Super nesse cara Se ele tiver Stone Edge Então caiu a casa Depois de Sword Dance Mano Vou dar esse BIM Mesmo assim Não sei se ela vai trocar Ela vai dar Stone Edge De fato Só que o Multiscale aí De qualquer forma Preciso de dano Pelo menos um pouco de dano Só pra tirar um pouquinho mais aí Recuperar um Leftovers Pra ajudar a gente Agora tá tenso Manter aqui Perdeu o Multiscale já Ele vai sofrer um pouquinho Mas o Toxic é o Vulcano Posso continuar batendo Vou guardar o Leviathan Aqui o saco Vai ser o Megazord Vou sacar o Megazord Megazord aí É o saco Stone Edge Não vai errar Porque a Vans A gente vai aguentar ainda Pelo menos Vai perder mais um pouquinho De Toxic Aí a gente se mantém Pra mais um turno de Toxic Do Vulcano Eu posso muito bem aqui Estourar o Z-Move Por que não? Vou estourar o Z-Move aqui Tectonic Rage Acho que finalmente sai Pra pegar alguém Tectonic Rage aí Pra acertar esse Vulcano A gente derruba ele Se ele ficar Tem que escolher quem vai entrar Entradas ela não tem Tectonic Rage Não vai sacar o Vulcano Vai entrar aí com O Blue O saco dela é o Blue Saco o Blue aí A gente já se livra também De Ter Stealth Rock Mas é um Z-Move Meio que Jogado fora Entre aspas Tectonic Rage Sai aqui Já Podia ter predicado Dado o Dragon Dance Mas dificilmente Sabia que ela ia trocar Então a gente se livra do Blue aqui Blue Blue nocauteado Está no chão Quem entra agora Quem entra contra o nosso Megazord Agora Rapaz que batalha tensa Entrar o Zeus O Zeus em campo A gente pode Já que está tudo no final Mesmo Dextreme Speed Mesmo Se a Dextreme Speed Não deu a Xtreme Speed A gente vai dar pelo menos um daninho E ela vai dar Shadow Claw Shadow Claw saindo E nocauteando a gente Pelo menos a nossa setor Velho Que batalha tensa Muito tenso Eu vou entrar aqui com o Gasparzinho Para pressionar Não Dúvida cruel Posso entrar aqui com Até o Freeza E dar a Mega Tirar a Mega Então vou entrar com o Freeza Freeza em campo Pressure Se tiver a Xtreme Speed Dela também já ajuda Vou tirar a Mega aqui Entradas aqui É velho Não tem porquê Vou tirar a Mega Strike Strike agora Alguém vai levar um dano 3 contra 3 Velho Acho que o saco aqui É o Vulcano Dela Acho que ela saca o Vulcano Aqui Bem provável E guarde aí o Zeus Como ela não acertou A Xtreme Speed Vai doer Mas eu acredito Que a gente aguente Então não Ela ficou Ela ficou Então a gente vai se livrar Do Zeus Aí Ela ficou A Deck Se livra do Zeus Que é o demônio Caraca de Pokémon Velho Puta que parola Velho Já da mãe de Arceus Mano Eu vou entrar com o Gasparzinho Cara Tá tirando Não caiu Oh meu Deus Não caiu Psycho Strike Do Mewtwo Cara Psycho Strike Velho Stab Com esse special ataque Ridículo Do tamanho Do poder do Thanos E não aguentou Velho Vai dar Shadow Claw Preveu a troca Ah não Preveu a troca não Na verdade É a Shadow Claw A jogada mesmo Não Ela podia dar Xtreme Speed Não era Preveu a troca Puta Ela preveu a troca mesmo Mano Mano Ela não deu Xtreme Speed Ela deu Shadow Claw Preveu a troca Tô falando Cara Vans A gente tem que ter uma conversa Preciso ter uma DR com você Sobre Pokémon Não é possível Dream Punch sai De nocautei Os meus caras Ela predicou A entrada Velho Não é possível Predicou a entrada Vai entrar o Vulcano Agora Ela predicou A entrada Do Gasparzinho Desolete Land Sol Aí Gasparzinho Meu Ai caceta Viu mano E agora Tô com a dúvida Cruel Vou dar logo Spectral Chief Aqui E se explode O problema Chama-se White Killer Que tá do outro lado A gente vai dar um dano aqui E não vai cair o Vulcano Vane Vane Smoke Que spread é essa Puta que parola Príncipe Blaze Vai derrubar A gente O Vulcano Vai cair pro Poison Não Não vai cair pro Poison Aí Sobra Sobra O Freezer E Leviathan Contra Psycho Swire que vai derrubar Contra White Killian Eu não acho que vai cair em uma só É crítico, mano Eu dependo de um crítico agora Oh, meu Deus Eu dependo de um crítico pra ganhar, velho Essa merda do Zemulvi tá nesse Pokémon, cara E eu tô chutando que é o Sub-Zero Slammer Não sei porque eu tô sentindo o Sub-Zero Slammer, cara Psycho Strike, vai, Frieza, vai, dá um crítico Pelo amor do senhor, Frieza Dá um crítico nesse bicho Pelo amor de arceus Dá um crítico, 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 crítico Crítico, por favor Crítico, crítico, dá um crítico Puta que parola Não aguentou, vai cilindro A gente aguenta? Não aguenta porra nenhuma Que é o White Killian Mano É Zemulvi, mano Nessa range nem é esse link Mano Se for Zemulvi, cara É Zemulvi, quer ver? Mas nenhum Lugia vai aguentar uma porrada desse bicho Steb Zemulvi Puta Zemulvi Puta merda, velho É a mãe dos dragões mesmo Ela guardou o White Killian justamente pro Lugia, mano E vai acabar com chave de ouro Oh meu Deus Mais uma derrota pro Mozão, mano Puta aí Bonito ainda Com Zemulvi no final Mo A gente precisa conversar depois Depois a gente conversa Tem DR, tá? Puta merda, cara Que bosta Joga assim no torneio, viu Vanessa Pelo amor de Deus Então pessoal Se vocês gostaram Da batalha de hoje Contra o Mozão Mais uma surra Pra namorada Já deixa aqui Like, inscreva no canal Sine ativado pra receber as novas notificações Sempre compartilhando com geral Seus amigos E lembra Escola que o DJ quer sucesso Ficando por aqui Um grande abraço Até a próxima Valeu Tchau Tchau